Olá pessoal, bem-vindos a mais um Boris Responde, quando vocês mandam suas dúvidas e o Boris Feldman responde na bucha, na lata, você tem aquela pergunta que ninguém sabe responder, aquele problema mecânico te afligindo, que ninguém está resolvendo, manda para cá no Boris Responde, arroba autopapo.com.br, nome completo, relato do problema, um pouquinho de paciência, porque é o próprio Boris quem responde todas as dúvidas, tanto aqui na tela, quanto por e-mail. Vou te chamar também para nos seguir nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e no TikTok, estamos bombando no TikTok, Boris Feldman está lá, sem dancinha, não vai esperando dancinha, porque não vai ter não. Você já se inscreveu aqui no nosso canal, tem muita gente que acompanha a gente aqui, mas não se inscreveu, vai lá, fortalece a gente, é muito bacana, muito importante, já te agradeço e aciona o sininho para ser avisado toda vez que tiver um conteúdo novo postado por aqui. E se você quiser ver os Boris Responde anteriores, já são mais de 80, mais de mil perguntas respondidas, vou deixar o link aqui em cima, vai lá, um riquíssimo acervo de conhecimento automotivo, e agora vou acelerar aqui o nosso Boris Responde, com a pergunta enviada pelo Hernando Lopes, que levou o carro na oficina para fazer a troca do óleo. O mecânico disse, Boris, que estava precisando de uma limpeza, o motor estava precisando de ser limpo por dentro. Aí o que o mecânico fez? Tirou o óleo lubrificante do motor, colocou óleo diesel e pediu que funcionasse o carro por 5 minutos. Aí depois desses 5 minutos ele tirou o óleo diesel e colocou o óleo lubrificante. Ele quer saber se isso realmente limpa o motor por dentro ou se tem algum problema fazer isso. Bem-vindo Boris Feldman. Ô Felipe, muito obrigado aí pela sua participação, é um copiloto da maior competência e não vamos esquecer do Charles e do André que estão comandando áudio e vídeo. E começamos com a pergunta tenebrosa dessa. Gente, tirar o óleo do motor e colocar diesel? Eu já sei, esse mecânico está querendo fundir o seu motor, viu? Está querendo fundir o seu motor e por isso é que ele colocou diesel. Quando vai limpar a sujeira dentro do carro, você usa o flush, engine flush ou motor flush. Estamos conversados. Seguimos nosso Boris Responde com a pergunta enviada pelo Marcos Alberto, que furou um pneu na estrada, parou numa borracharia próxima e o borracheiro só virou o pneu, tirou o parafuso, colocou o espaguete, aquele pedacinho de borracha. Em dois minutos resolveu o problema, gastou só 20 reais. Mas antes, o Marcos Alberto foi num outro borracheiro quando teve um furo anteriormente e o cara tirou o pneu, passou um selante, lixou. Resumindo, o Marcos Alberto quer saber, Boris, se esse espaguete resolve o problema ou é picaretagem? Ô, Felipe, ele levou o carro, foi numa borracharia ou numa cantina italiana? Porque ele estava falando macarona, espaguete. O certo foi o que o outro fez. O tal espaguete, macarone funciona, desde que não seja feito com massa italiana, né? Grano duro. Pois é, eu espero que seja aquele dispositivo de borracha. Funciona, é um bom quebra galho. Tá curtindo aqui o nosso Boris Responde? Deixa seu like. Agradeço, é muito importante para nós. Já emendo a pergunta do José Ferreira, que quer saber de você, Boris, por que que o câmbio de um Fusca tem uma vida útil tão longa? E esses carros mais modernos, não. Ele falou que tem um Fusca há mais de 24 anos e nunca teve problema com a caixa do Fusca. E olha que ele usa o carro com frequência. Olha, é difícil explicar, é difícil responder, porque eu não vejo problemas nas caixas atuais. A caixa automática, de repente, pode dar um problema no conversor de torque e tal, mas se ele tá falando de um Fusca, as caixas manuais desses carros aqui, esse aqui que já tem mais de 60 anos, 55 anos de vida, não dá problema. Caixa é uma coisa muito resistente, né, Felipe? Então, eu não tô vendo esse tipo de problema. Tanto que os carros antigos que tinham câmbio manual e os atuais com câmbio manual, nenhum deles pede sequer a troca do óleo. Falamos em Fusca, em carro antigo. Você tá pensando em comprar um carro usado? Não tão antigo quanto Fusca, mas um seminovo? Cuidado! Muita picaretagem na praça, muito problema. Fuja desses problemas com a dica que eu vou te dar agora. A olho no carro, parceira do Autopapo. Lá você, com a placa do seminovo que você quer comprar, do carro usado que você tá pensando em adquirir, só com a placa. Você faz um levantamento do histórico do carro bem completo, se ele tem indício de perda total, indício de ter passado por leilão, algum impedimento judicial. Ou seja, você só vai comprar um carro usado com problema se você quiser depois dessa dica. E pra você que tá nos acompanhando aqui no Autopapo, no Boris Responde, temos um desconto, um presentão, desconto de 25% no serviço do olho no carro. Vou deixar o link já com cupom inserido na descrição do vídeo, mas é um desconto limitado. Mas você bobeou aí, comeu mosca, perdeu 25%, ainda tem um belíssimo prêmio de consolação, um desconto de 15%, link também na descrição. Vai lá, olho no carro. Continuando aqui, o nosso Boris Responde. O Lucas Serrano comprou um Grand Santa Fé 2014 Boris. Ele falou que nos carros dele, ele sempre usou gasolina aditivada, só abastece com gasolina aditivada. Mas ele não sabe o histórico dessa Grand Santa Fé 2014. Ele quer saber se colocar a gasolina aditivada a partir de agora vai causar algum problema no carro. Pode soltar algum depósito antigo aí que acumulou no motor. Ele quer saber se pode colocar a gasolina aditivada a partir de agora. Pode, Lucas. Só que você deve tomar um cuidado, porque se o dono anterior não usava aditivada, pode ter sobrado uns resíduos, alguma sujeirinha por aí. Então, comece usando aos poucos. Porque se for pro detergente, dispersante que tem na gasolina aditivada, se ele fizer soltar alguma dessas sujeirinhas, algum desses resíduos, vai fazendo aos poucos pra não entupir, pra não prejudicar, pra não danificar. Ô Boris, o Rafael Salama, ele tem uma motocicleta que em sexta marcha, a 100km por hora, no Contagiros marca 4.000 rotações. Só que às vezes dá uma variação. Ele falou que aos mesmos 100km por hora, tem hora que marca 3.700, tem hora que marca 4.300. Por que isso acontece? É um defeito ou pode realmente acontecer essa variação? Rafael, se você está a uma determinada velocidade e numa mesma engrenagem lá na caixa de marchas, não há como você a 100km por hora estar a 4.000, depois a 3.700, a menos que a sua engrenagem chegue de borracha, o que é pouco provável. Agora, ou tem uma variação no velocímetro, ou tem uma variação no Contagiro. Não pode a mesma velocidade, com a mesma marcha engrenada, a rotação tem que ser sempre a mesma. Dúvida esclarecida? Vamos à próxima. Agora do Arthur Stoyan, que quer saber se é verdade, Boris, que quanto menos se usa, mais se estraga o ar-condicionado. Arthur, alguém ouviu o galo cantar, mas sem saber exatamente aonde, hein? O ar-condicionado, você tem que usar algumas vezes, faça chuva, faça sol, faça frio, faça calor. Ou seja, mesmo no inverno, isso é que querem te dizer, queriam te dizer. Mesmo no inverno, não está precisando do ar-condicionado, cada 15, cada 20 dias, deixem 3, 4 minutos ligado. Porque se ele ficar muito tempo sem funcionar, o problema vai ser o mesmo do carro. O carro não foi feito para ficar parado meses. E nem o ar-condicionado. As coisas podem se danificar por falta de uso. Toda hora vocês perguntam, quando você está na garagem do Boris, aquele carro que está no fundo, e aquele? Bom, esse aqui está em destaque, e você quer saber mais sobre ele? Link aqui em cima, já tem um vídeo dele prontinho. O Boris contando toda a história desse carro. Vocês sabiam que esse carro já participou de competições internacionais? Inclusive no famosíssimo circuito de Laguna Seca. Está lá, link aqui em cima. O Boris faz uma amostra no Itálise e conta todas essas histórias. O carro não participou sozinho não, viu gente? Quem estava aqui atrás do volante era eu mesmo, tá? Isso posto, avançamos com a dúvida enviada pela Eliana Maria, que tem um Renault Captur, já tem 4 ou 5 meses, foi levar o carro, o SUV, para fazer um alinhamento e balanceamento. E o técnico falou para ela, Boris, que não ia servir, porque os pneus do carro estavam empenados. Isso procede? E se isso existe, como pode ter acontecido? Menor ideia, viu Felipe? Pneu empenado, o que ele pode ter dito e ela talvez não ter compreendido, são rodas, podem estar empenadas e se a roda estiver empenada, o balanceamento é quase impossível. Isso ele pode ter falado mesmo. Mas pneu empenar, como é que empenha um pneu que é feito de borracha? Não tem jeito, é absolutamente impossível. Agora, se a roda estiver empenado, aí já é mais complicado de conseguir o balanceamento por causa da distorção, por causa da falta do equilíbrio das massas na roda. Mas não no pneu, né? Não existe a possibilidade da estrutura do pneu ter sido deslocado? É uma possibilidade, não é muito frequente não, porque quando desloca, desloca é a banda de rodagem. Mas pode haver um deslocamento lateral, mas é um caso em um milhão. Você foi sorteada, viu? É, Eliana, avalia isso com cuidado aí. Falando ainda em pneu, o Paulo Amaral Leite, no manual do carro dele, sugere 30 PSI na calibragem, mas ele instalou o GNV, a traseira está mais pesada então. Ele quer saber se é certo aumentar a pressão dos pneus traseiros, ou o peso do GNV não interfere tanto assim. Olha, não interfere tanto, mas é pesado, né? E está carregado, é mais pesado ainda. Pode subir aí, o que você está pensando? Uma, duas libras, eu faria se eu tivesse instalado GNV no meu carro. Dica dada, anotada, espero. E agora avançamos o nosso... Boris responde com a pergunta enviada pelo João Fialho, que quer saber se carros populares que andam muito em estradas de chão, estrada de terra, com muita poeira, se é aconselhável trocar o óleo do motor na metade do tempo especificado pelo fabricante. Ele quer saber também se isso se aplicaria a picapes. E aí Boris Feldman? Olha, o Filipe, o João está fazendo uma pergunta errada, mas de certa maneira. Por que carros populares? Por que picapes? Qualquer carro, popular, médio, de luxo, caro, barato, andou muito na terra, muito na poeira, tem que checar pelo menos os filtros. E essa poeira pode ter interferido no óleo e é conveniente trocar o óleo numa quilometragem menor. Tem espaço para mais perguntas, Boris? Tem muitas aí? Mais duas. Ah bom, vou considerar a sua solicitação, vai lá. Vou fazer a do César Grossmann então, que ele viu vídeos de uns dois anos atrás que gringos converteram carros à gasolina para carros elétricos, gastando 5 mil dólares. Ele quer saber se é possível fazer isso no Brasil e se é possível legalizar essa conversão. Já existe oficina, Boris, que faz isso no Brasil? Você tem notícia disso? Olha, já fizeram. O preço não faço a menor ideia. Estou achando até meio caro, 5 mil dólares. Mas a mão de obra vai ser tão grande que às vezes está até barato. 5 mil dólares daria aqui de 25 a 30 mil reais, não é, ô Felipe? Agora, trocar o motor a combustão por um elétrico é a coisa mais simples do mundo, complicada de ser o inverso. O motor elétrico é barato, pequeno, não é muito difícil de instalá-lo. Agora, tem que saber, vai ficar caixa de marchas ou não vai ficar caixa de marchas? Porque o motor elétrico não tem caixa de marchas, ele tem uma redução só. A marcha, em geral, é única. Pisou, ele andou e tchau. Agora, são muitas adaptações necessárias. Possível? É. Preço? Não sei. Tem oficina especializada já nisso? Que eu saiba, não. Mas faz uma pesquisa na internet, quem sabe? A última, Boris, o Márcio Menezes. Primeiro, eu te dou os parabéns pelo canal, por você tirar as dúvidas dos internautas com a sua vasta experiência. E o Márcio tem um Renault Kwid, ele comprou zero. Mas ele sempre ouviu falar muito mal do Kwid na internet. Ele já está há três anos com o carro, fazendo as revisões e manutenções cotidianas, e não tem por que reclamar, o que reclamar do Kwid. Ele quer saber o que você acha que as pessoas falam tão mal dele na internet e qual é a sua opinião sobre o Renault Kwid? Olha, a minha opinião é que o Renault Kwid, quando foi lançado, deu problemas. Isso pode ter, não é, Felipe? Prejudicado a imagem dele. Deu problema nos freios, fizemos um recall daqui, um recall dali, mas depois ele entrou nos eixos. Nós não temos, inclusive, recebido reclamações do Kwid. É um carro bacana, de baixo consumo, compacto, levinho, anda bem. E nós não temos recebido reclamações nos últimos meses. Não tenho nada negativo em relação ao carro, a não ser nos primeiros meses dele, que aí ele tem razão, pode ter criado uma imagem negativa. O mais importante, né, Boris? Ele está feliz com o carro dele, satisfeito? E mais, né? Está fazendo as manutenções. Quanta gente reclama, mas andou 50 mil quilômetros, não levou o carro para fazer manutenção nenhuma, nem periódica, nem preventiva, coisa nenhuma. Como ele disse, estou fazendo as manutenções e o carro não está dando problema. É isso aí mesmo. É isso aí, pessoal. Esta foi a última pergunta deste Boris Responde. Mas se você não teve a sua dúvida esclarecida, e-mail na tela novamente. Boris Responde, arroba autopapo.com.br. Te chama rapidamente para as redes sociais do Autopapo. Instagram, Facebook e TikTok. Tem o Instagram do Boris Feldman. Está aí na tela. Vai lá, nos siga, comente, compartilhe o nosso conteúdo. Vou te chamar também para visitar o portal autopapo.com.br, batendo recordes de audiência. E graças a vocês, agradeço. Um conteúdo muito completo, muito vasto sobre carros, motos, caminhões, dicas de manutenção, dicas de legislação, dicas do Boris Feldman. Vai lá, autopapo.com.br. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Boris. Eu que agradeço a você, agradeço a equipe, que sem ela nós não teríamos tido esses recordes, um atrás do outro, de audiências, de usuários únicos, de page views. Meu muito obrigado a todos vocês. Nos acompanhe. Vamos estar sempre juntos. Gostou das respostas? Assine nosso canal, cutuque o sininho e veja também a playlist com todos os episódios do Boris Responde que preparamos para você. Tchau. Tchau.